Seguinte, mãe. Eu quero que você embaralhe essas cartas, por favor. Embaralha bem embaralhado. E quando você terminar, eu quero que você corte o baralho em três montes. E com os meus poderes específicos, eu vou adivinhar três cartas. Quer ver? Três cartas igual ou três cartas diferente? Vou adivinhar as três cartas que você cortar. Corta em algum lugar. Aqui, mãe. Você tem certeza ou quer mudar? Não, quero cortar mais isso. Você quer cortar? Beleza, mãe. Você podia ter cortado em qualquer lugar, certo? Certo. Resolvi cortar aqui. E você embaralhou? Sim. Observe os meus poderes específicos. Essa carta aqui é um cinco de copas. Essa carta aqui é um oito de espadas. E pra finalizar, essa carta aqui é um rei de ouros. Incrível! E se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para a sua família e amigos, para eles gostarem tanto quanto você. E até a próxima! E se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para a sua família e 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 a